Já não importa cada noite que esperei Cada labirinto que atravessei Porque o céu tem conspirado a meu favor E é um segundo de me render, te encontrei Com você Meu coração se desarma, me faz bem Coloca a luz na minha alma Creio em você Que me torna indestrutível Seu amor é meu combustível Eu creio que a minha dor Já ficou quilómetros atrás Meus fantasmas hoje Por fim estou em paz O passado é um pesadelo que acabou Um incêndio que em seus braços se apagou Quando eu estava meio passando de cair Meus silêncios se encontraram com sua voz Eu creio em você Que me torna indestrutível Que me torna indestrutível Seu amor é meu combustível Eu creio que a minha dor Já ficou quilómetros atrás Meus fantasmas hoje Porque enfim está muito behold Porque a minha dor Oufeira Que é um Austrian Oufeira 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 Obrigado.